Estamos na Delegacia Regional de Santa Inês e por aqui foi apresentado José Hilton Costa Souza, este rapaz aqui de 35 anos, ele é natural da cidade de Itapecuru, mas está morando agora em Bom Jardim. De acordo com as informações da polícia, o José Hilton agrediu um outro homem lá em Bom Jardim durante uma confusão com um facão, ele cortou a mão do outro rapaz e ele vai contar aqui essa história para nós. Foi isso mesmo, José Hilton? Verdade. Vocês estavam bebendo? Como foi o que aconteceu lá? A nossa casa era bebendo mesmo. Estava bebendo junto com ele? Se desentenderam, o que foi o que aconteceu? Ele e outro invadiram a casa onde eu moro e para me matar lá dentro, eu não estava dentro, pulei o muro, pegaram, arrebentaram as coisas, ele e outro lá dentro, depois quando eles saíram, eu voltei de novo, peguei o facão e fui lá para o bairro, depois lá a gente passou com uma barra de ferro, aí nós se metemos lá no meio também. Quer dizer que ele invadiu a sua casa, foi isso? Antes disso foi, isso aconteceu, ele e outro, arrebentou as portas lá e entrou lá e bagunçou as coisas. O que motivou eles a invadir lá? Cachaçada mesmo, eu estava batendo um bebo lá no verão, dando tapa no pé da olhada do bebo, eu fui pedir para ele fazer aquilo com o bebo, dois, vários em cima de mim com uma faca, outro com uma garrafa de cachaça seca, para me quebrar e eu saí correndo. Eu fui até em casa, cheguei em casa, já viu na pega já atrás, arrebentou as portas, eu pulei o muro do vizinho, entrei pela casa dele. Arrependido do que fez? É, mais ou menos. E agora, cara? Agora é segurar o veneno, né? Deu o que deu. Você também tem passagem por roubo lá na cidade de Itapecuru, é isso mesmo? É, por roubo, é passagem, o processo eu peguei mesmo, mas ele estava roubando, cai laranja, porque eu dei uma fuga para um parceiro lá, tinha roubado, sei lá, eu dei uma fuga para ele na moto, aí cai laranja, mas nunca fiz isso não. Certo, e agora agrediu o outro rapaz, foi isso? Sim. Agrediu não, nós dois agredimos. E esse é José Hilton Costa Souza, de 35 anos, natural lá de Itapecuru, e está aqui na Delegacia Regional de Santenez e vai ficar à disposição da Justiça.